Paz e bem, minha irmã, meu irmão, do Brasil inteiro, eu queria deixar registrado nessa data, nesse 3 de setembro de 2020, o centenário, exatamente hoje, da revogação da lei chamada Lei do Banimento, que foi o Decreto 4.120, assinado pelo então presidente da República, que é Pitácio Pessoa, que corrigiu uma injustiça histórica. No Decreto 2, exatamente do dia 16 de novembro de 1889, o governo provisório brasileiro levou a família real a ter que sair do país, a família imperial a sair do país. E ficamos durante muitas décadas com esse sentimento até de ingratidão. O curioso é que na época dessa lei absurda do banimento, que a família imperial teve que ser exilada, o governo provisório quis dar uma compensação financeira para Dom Pedro II, de 5 mil contos de réis. Ele, para a gente ter uma noção de como era uma pessoa com estatura moral, recusou esse dinheiro. Então, isso foi algo que ficou muito marcado, preferiu ficar resignado, de forma até heróica. E acabou falecendo num hotel em Paris, anos depois, em dezembro de 1891. Então, Princesa Isabel, depois também, ainda conseguiu em vida receber essa notícia, que o governo, depois de exatamente há 100 anos, através do Epitácio Pessoa, ele revogou essa lei. Ela ainda teve notícia em vida, mas não conseguiu mais voltar para o Brasil. Ela, justamente a Princesa Isabel, responsável pela Lei Áurea, é uma pessoa querida por todos os brasileiros, assim como Dom Pedro II. Eles tiveram essa rusga naquele momento da história com os que estavam aqui no governo provisório. Então, é muito importante a gente celebrar essa data de hoje, porque é uns 100 anos da revogação dessa lei do banimento. Agora, tem um detalhe. Ano que vem, e eu quero já iniciar aqui no Senado Federal, pedir aos meus colegas, pedir a você que nos acompanha aqui pela TV Senado, pelos portais da Casa, que a gente celebre o centenário do falecimento, o centenário de morte da Princesa Isabel, que será no ano de 2021. Então, a gente está preparando algumas celebrações, porque é um resgate da história, uma história inspiradora para os nossos jovens, e que a gente precisa se orgulhar, sim. Então, é muito importante que a gente deixe esse legado para os nossos filhos e para os nossos netos, a partir do centenário da nossa querida, da morte da nossa princesa Isabel. Uma curiosidade é que, nesses dias, mais precisamente, anteontem, no Supremo Tribunal Federal, uma ação do Palácio Guanabara, que tramitava há mais de 120 anos, daquela época lá, para quem pertencia ao Palácio Guanabara, se era da família imperial, ou se era da união, do patrimônio do povo brasileiro, finalmente foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, ficou com a união. nada mais justo no nosso sistema, que hoje a gente vive, de República Federativa, mas mostra como a nossa justiça anda. Mais de 120 anos para se decidir uma questão. Agora, quando é coisa de interesse contra a Lava Jato, com outras situações para liberar, como tem acontecido ultimamente aí, os empates da segunda turma, que tem liberado aí pessoas réus, pessoas que estavam na lista da Odebrecht e tudo, isso aí, o empate, eles aproveitam para liberar essas pessoas e aumentar a sensação de impunidade do povo brasileiro. Ou seja, isso ainda está parado no tempo lá atrás. Agora vamos avançar. Vamos avançar porque você está acordando, você está tomando consciência, você está cobrando o seu parlamentar, e o Senado, ele é conivente com esse tipo de atitude, de tantos escândalos, de tantas decisões esdrúxulas do Supremo Tribunal Federal, porque não faz a sua parte, não investiga indícios contundentes da CPI, da Lava Toga, dos impeachment de ministro do Supremo, que estão aqui engavetados na mesa do presidente do Senado. É um poder protegendo o outro, por causa do fim do foro privilegiado, que não foi votado na Câmara dos Deputados. Esse é o sistema, esse é exatamente a engrenagem que a gente precisa, um dia, pela democracia, derrubar, porque a natureza não dá saltos. É com a mudança do perfil dos políticos que você quer aqui dentro do Congresso Nacional. Que Deus abençoe a nossa nação, muita paz e obrigado.